Meninas, vocês ficam mais um minutinho comigo? Olha, eu vou pra cama com o Mariano. Vocês querem ir comigo pra cama? Com você é uma honra. Ai, que delícia. Ela tá assim, sério. Tu disse que vai, se não, tu tem que mudar de negócio. Vai pra cama? Vou sim. Você vai pra cama comigo? Não, hein? Vai sair em breve aí. Já gravou porque eu gravo uma série, tu tá na linha. Gravou, né? Já tá gravado, já. Já vai entrar no gatilho, né? Então, na cama com o Mariano. Um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão antes. Que é sim, a tecnologia do prazer na cama com o Mariano. Minha cama de hoje tem um motivo muito especial. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu tô aqui com o Mariano, meu querido amigo. Prazer, o Mariano tá com você aqui nessa tão famosa cama. Sambista da melhor qualidade. A gente tenta fazer, levar o samba, levar a alegria a todo o Piauí, todo mundo. E você dançando a oportunidade pra gente. Olha, eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado assistindo uma coisa super interessante. O Robert hoje é um cara que faz um trabalho muito legal através de divulgar o samba. Ele divulga tanto a parte, os antigos, aquela velha guarda do samba, como essa meninada nova que tá chegando. É com ele aqui. O Caba gosta de samba. Ele veio mostrar pra gente que vocês gravaram isso ano passado em alto estilo do Teatro 4 CD. Foi uma noite memorável do samba. Exatamente. O samba merece todo o seu glamour, todo o seu respeito. Tivemos a oportunidade de gravar um DVD cantando o que é nosso. Nas rodas de samba de Teresina, a gente sempre canta outros intérpretes, outros compositores. Mas chegou o momento, Mariano, de a gente valorizar o que é feito na nossa terra. Então gravamos o DVD Piauí Samba Compositores no principal palco da cultura do Piauí, o Teatro 4 de Setembro, com grandes compositores e grandes intérpretes da nossa música. Foi uma noite memorável. Memorável. Uma super produção. As pessoas muito queridas e felizes que estavam participando. Uma produção. Eu me lembro que você passou meses trabalhando, procurando pra fazer um belo trabalho. Um trabalho como esse, Mariano, é bem feito, porque a gente sempre tem um planejamento, tem toda uma pesquisa de repertório, teve todo um figurino, teve a questão do teatro, teve a dança, teve os arranjos musicais. A gente virou noites e noites ensaiando, se planejando pra que ficasse nessa situação de um belo DVD. Porque esse é um DVD que ele vai pra todo mundo. Na realidade, esse é um trabalho, esse vai ser um trabalho que vai ser divulgado pra todo mundo. Na realidade, é um registro do samba autoral do Piauí. Até então, o samba não tinha um registro autoral seu. Se apropriar. E hoje em dia, esse é o nosso cartão postal, essa é a nossa ideia pra conquistar o mundo. Beleza, 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 beleza mesmo. Agora, tem a história de quem não gosta de samba. Bom sujeito não é. Nós dois gostamos. E muito. Então nós somos bons sujeitos. Você já contribuiu muito com o samba e sempre contribui. Com o samba. Desde quando você dava carona pros sambistas, levando pros locais de apresentação. E hoje em dia, quando o Mariano chega na roda de samba, além de ser um padrão de qualidade, ainda se torna uma grande festa. Eu adoro o samba. Você sabe que eu sou apaixonado pro samba. Engraçado que Tonhão, aquela turma toda, perinha, eu pegava eles em casa, pegava o tamborim de um, o pandeiro de outro. Ia sair, ia deixando no lugar pra acontecer a bela. Quer dizer que você que é responsável pelo samba hoje em dia. Não, eu ajudava. Deu aquele apoio. Eu ia pegar, eu ia, eu dava carona pra todo mundo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você que tá aí do outro lado da telinha, eu não sei se você sabe, mas Teresina foi considerado o terceiro, quarto melhor carnaval do Brasil nos anos 80, né? As pessoas podem não saberem disso. E hoje a gente não tem carnaval. A gente acabou o carnaval. O destino das grandes escolas de samba. Ah, por que que não tem? Eu acho que poderia ter. Agora eu acho que também o poder público não tem a obrigação de sustentar escola de samba nenhuma. Eu acho que o poder público tem a obrigação, sim, de montar a estrutura pra receber o grande destino. Mariano, a gênese da escola de samba, ela tem que ser feita durante todo o ano. Através de trabalhos sociais, culturais, através de bingos, através de rifas, de eventos em geral. E toda forma de realização cultural do samba é bem-vindo. Seja o trio elétrico, seja o carnaval tradicional, seja a marchinha. Só que o samba carnavalesco, ele não pode se acabar. Porque o samba, ele está no maior momento do carnaval. Então o Teresina tem um público carnavalesco, tem que se repensar. Principalmente as escolas de samba, em se reinventar. E dar oportunidade pra que as novas pessoas, com sua mentalidade mais moderna e mais atuante, se adequem a isso e volte o carnaval pra Teresina. Olha, a mãe desse cara faz uma panelada. Tu tem que me levar pra mim comer a panelada dela. Panelada e feijoada de mamãe. Eu não como aquela panelada de feijoada de mamãe. Ela passou muito tempo donando de bairro e restaurante. Demais, o Mariano chegava lá sempre. O programa era à noite. No sábado à noite, eu saía da TV uma hora da manhã e ia pro bar comer panelada. Já ia lá pro Noi Estresse. Noi Estresse que fez aqui história de Teresina. Foi um grande bar. E o pessoal tá pedindo pra voltar ao Noi Estresse. Que bar maravilhoso. E ela tá fazendo agora a feijoada e a panelada de mamãe. Que é pra pessoas como você, que tem saudade do tempero dela, entendeu? Eu relembrar esses momentos. Feijoada e panelada de mamãe. Eu adoro. Padrão da Dona Ceixa, ó. Dona Ceixa. Uma delícia. Preparou uma feijoada pra mim e eu vou com o Roberson lá comer essa panelada. Agora você falou em comida. Eu me lembro que houve uma vez eu fui no programa do Mariano. O único programa que eu comi é aquele prato bem requintado. Caviar. Caviar. Ah, foi mesmo, Mariano. Foi no programa do Mariano que eu comi caviar. A gente é chique, né? Você viu os caviar, foi? Caviar. Eu cheguei lá e tinha caviar no programa do Mariano. A primeira vez. Primeira e única, viu? Olha, eu quero mostrar pra você aqui e deixar pra você esse colchão pra você. Olha, o colchão já tá dando um colchão. É um travesseiro. Aqui é um troféu. Mariano, eu gostaria de agradecer esse espaço. Eu que sou seu amigo. Fiquei muito preocupado com você, por tudo que você passou. E você voltou, porque os defensores e amantes da arte precisamos pra esse espaço, pra valorizar os nossos artistas. Você é uma pessoa especial pra mim e pra todo o Piauí. Muito obrigado por, não por hoje, mas por sempre estar apoiando e estar valorizando os nossos artistas. Ô, querido. Bora fazer assim? Esse foi Na Cama com o Mariano. Terreiro, samba, inocente pé no chão, a vida é o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram, calaiá, toda a sua estrutura, te impulsar a outra cultura. Maravilha! Mandar um beijo pro meu querido amigo Robert. Beleza demais. Linda essa cama. Bem ritmo de samba. Mas olha, vai ter gincana. Gincana, filha.